Música No ar mais um Quixotícias, o seu boletim semanal com notícias do Mercatorial para que você fique por dentro de tudo E essa semana infelizmente vou ter que começar com uma notícia muito triste Que foi o falecimento prematuro da escritora, roteirista e apresentadora Fernanda Young Ela faleceu no último dia 25 de agosto de uma crise de asma Ela estava no sítio da família quando a crise se iniciou E ao ser transferida para um hospital na cidade, não resistiu e veio a óbito Ela tinha apenas 29 anos de idade, tinha publicado um livro sobre pós-feminismo ano passado E tinha um livro pronto para ser publicado já esse ano A editora dela confirmou que vai fazer a publicação póstuma, provavelmente no mês de outubro Fernanda Young era uma voz de difícil classificação, posto que não aceitava rótulos Era muito eloquente, muito pertinente e produtiva Uma perda inestimável para a nossa cultura Espero que suas obras continuem sendo lidas, revistas e debatidas Nossos sinceros presos para os familiares e os inúmeros fãs que choram nessa perda tão trágica Voltando ao mercado editorial, 82% dos credores da Saraiva acabam de aprovar em Assembleia Geral O seu plano de recuperação, esses credores devem receber nos próximos 15 anos 60% daquilo que a Saraiva diz deve Isso é uma boa notícia porque a Saraiva é um dos grandes players do mercado editorial Um dos grandes responsáveis pelas vendas de livros Então a crise que o mercado editorial vivencia nos últimos anos tem muito a ver com a crise da própria Saraiva e da Cultura Enquanto a Saraiva acaba de aprovar o seu plano de recuperação A Livraria Cultura, dentro do seu plano também de recuperação Anuncia que deve vender a estante virtual adquirida pela própria Cultura em 2017 O preço da estante virtual deve ficar em torno de 32 milhões de reais Ela é avaliada em 44 milhões, mas existe um débito de 12 milhões Então deve fechar nessa faixa dos 32 milhões A estante virtual que é um portal que reúne o acervo de milhares de servos Brasil afora Estima-se que sejam mais de 1 milhão e 700 mil livros cadastrados na plataforma E a Cultura comprou a estante provavelmente na expectativa de criar um público consumidor De ter mais metadados para poder indicar a esse público os livros e vender de forma mais prática Como a Amazon faz com o seu próprio cadastro e seus metadados Mas infelizmente a Cultura entrou numa crise muito severa e vai ter que se desfazer desse acervo Na agenda cultural tem início dia 30 de agosto e se estende até o dia 8 de setembro O principal evento em termos de vendas para o mercado editorial do ano Que é a 19ª Bienal Internacional do Livro Rio Acontece no pavilhão de eventos do Rio Centro Com ingressos a R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 a meia E deve atrair pelo menos 600 mil visitantes com mais de 5,5 milhões de exemplares à venda Espero que todos esses exemplares sejam vendidos e que o nosso mercado editorial dê um salto nos próximos dias E com certeza a lista dos mais vendidos deverá ter uma alteração com a Bienal do Rio Mas enquanto essa bienal não acontece eu vou ler para vocês a lista dos mais vendidos entre os dias 19 de agosto e 25 de agosto Eu vou ler a lista geral da Publish News Em primeiro lugar ficou a sutil arte ligar o foda-se do Mark Manson Publicação da Intínseca Com 5.350 exemplares vendidos na semana Em segundo o mais esperto que o Diabo Do Napoleão Rio Da CDG Com 3.827 exemplares vendidos Seja Foda Do Caio Carneiro Pela Doce Com 3.452 exemplares Em quarto lugar O Milagre da Manhã De Raul Elrod Pela Best Seller Com 3.399 exemplares vendidos Em quinto Do Mil ao Milhão Do Tiago Nilo Pela Harper Collins Com 3.212 exemplares vendidos Tiago Nilo que é responsável pelo canal Primo Rico Aqui no Youtube Também outro Youtuber No sexto lugar O Lucas Neto Em Os Aventureiros Pela Pixel 2.772 exemplares vendidos na semana Do Paulo Vieira Publicado pela gente O Poder da Autoresponsabilidade Com 2.674 livros Em sétimo lugar No oitavo A Garota do Lago Do Charli Donlea Publicado pela Fara Editorial 2.450 exemplares Em Nome Escravidão Do Laurentino Gomes Pela Globo Livros Com 2.282 E no décimo E no décimo Novamente o Lucas Neto Com Brincando com o Lucas Neto Também pela Pixel Com 2.211 exemplares vendidos Esse foi o top 10 Na lista geral Na lista de ficção Temos A Garota do Lago Em primeiro lugar Em segundo Prisioneiros da Mente Do Augusto Cury Pela Harper Cohn São 1.304 exemplares vendidos Em terceiro O Conto da Aia Da Margareta Aetudo Pela Roco Com 1.156 Poesia que transforma Do Braulio Bessa Pela Sextante Com 1.713 exemplares Vem em quarto lugar Em quinto O Homem de Giz De C.G. Tudor Pela Intrínseco Com 1.072 exemplares Eleanor M. Park Da Rainbow Howell Publicado pelo Novo Século Vendeu 1.169 exemplares Ficou em sexto lugar A Bruxa Não Vai Pagar Fogueira Neste Livro Da Amanda Love Lace Publicação da Leia Ficou em sexto Com 1.60 exemplares Em oitava A Princesa Salva a Si Mesma Neste Livro Também da Amanda Love Lace Também publicação da Leia 904 exemplares vendidos Os textos Tu és demais Ficou em seguida Rapidamente Do Igor Pires da Silva E Gabela Barreira Pela Globo Alt Venderam 860 exemplares Ficarem em 9º lugar A Revolução dos Bichos Do George Orwell Pela Companhia das Letras Fechando o Top 10 Com 789 exemplares E um destaque para O H.P. Lovecraft E os melhores contos Publicação da Pandorga Que ficou em 13º lugar Com 672 exemplares Lovecraft está entrando Na moda recentemente E é um escritor Que vale a pena Se liga Esse foi o nosso Boletim dessa semana Espero que vocês tenham gostado Espero todos vocês aqui Na próxima semana Com mais um Quixotecias Você por dentro Do mercado editorial O H.P. Lovecraft 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 O H.P. Lovecraft